. 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 Bom dia, tia. Bom dia. Vinícius? Bom dia, Vinícius. Bom dia. Espera aqui os colegas. Vamos lá. Mamãe. Eu quero batalhar. Batalhar? Sim. Toda pessoa vai dar... É, tá certo. Os quilômetros do colegas. Não acelta. Corre. A família vai passar. Tá com a Maracona. Ei, que a Maracona é de São Paulo. Participe. Eu vou te chamar esse piano. No próximo ano. Se eu estiver. Eu falei com a Mãe. A Mãe quer saber se o meu... A Mãe quer falar. Bia. Bia. Bom dia. Bia. 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 Boa. O Lu. Fizeram responder direitinho, né? Ó. Eu vou só falar aqui as páginas. Página 139. Q1. Só as letras A e B. Concordam? Página 135. Página 136. Questão 7 Página 137 Questão número 12 Página 142 Questão 1 Página 143 Questão 2 Somente as 4 primeiras Página 151 Questão 1 Página 152 Questão 6 Somente a letra B E a página 153 A questão 10 Não é assim? Aí se der tempo nós fazemos como ontem Que a gente pegou e foi fazendo Algumas aí, concluindo Algumas questões, não é? Esse daí Vamos Ainda falta 18 Vamos Oi, quem entrou mais? Oi, Maria Liz Oi, tia O Bruno Mas o Patrick ainda não entraram, né? Olha, já são 10 e 5 Vamos começar? Vamos iniciar? Oi, já tem o Vinícius O Cisci sobre o Davi O Cauã A Bia, né Bia? A tia Cauã A tia tá falando muito alto Ou baixo Ou tá bom? Tá bom Tá certo Vamos demorar aqui mais uns 5 minutinhos Que a aula Passa rápido, né? Oi, Bia Tá me ouvindo, Bia? Então vamos, né? Iniciar Olha, vamos iniciar Começando da página 134 Questão 1 Vamos lá A tia vai explicando Tá, ó Trações de multiplicação, né? Primeira questão Calcule se necessário Vamos lá Simplifico Vamos lá Vamos, ó 3 quinto Vezes 3 sétimo Tá bom? A regra é da multiplicação Multiplica-se O numerador Pelo numerador E multiplica-se O denominador Pelo denominador Estamos na página 134 Questão 1 Que é pra ser corrigida Vamos 13 por 3 9 9 9 E 5 Vezes 7 35 35 35 Então A resposta é 9 35 A A A A A Tá bom? Vamos para a letra B Na letra B Não é? É só multiplicar Tanto Bem Vamos assim Tá acabando 8 Vezes 2 Né? 8 Vezes 2 E o denominador 3 Não é? Então 8 vezes 2 16 16 Então A resposta Está aqui Juntamos aqui Mas se você quiser ir direto 8 vezes 2 16 E repete 3 Então Faz assim Mas nos dois modos Está ok Então 8 vezes 2 16 E repetimos o denominador Né? Então O resultado É 16 6 6 Fizeram Ou alguém está fazendo agora? Hã? Eu já fiz Todos que também já fizeram? Ô, o que que tá com isso? Sai de nada Oi Oi Nicolas Bom dia Bom dia Entrei agora Eu não sabia Tia, só não vi Nas outras aulas Pois, ó Nós já fizemos, ó Você viu as páginas Tia já falou Aqui as páginas Vamos aqui, ó Tá aqui a página Você teve que fazer A questão 1 Você fez Pode me copiar no caderno? Hã? Não tô entendendo Tia Oi? O que que tá falando? Nicolas É a página 174 Questão 1 Vamos agora Para a página 135 Só vou pegar meu livro Tá, Tia? Tá Vai pra onde? Olha Cauã O Vinícius Davi Maria Alice E Bia Vamos lá, ó Páginas 185 Como é que nós vamos fazer? 3 é o número natural Dividido por um quarto O que que fazemos? Repetimos o número natural Que é 3 Trocamos o sinal De dividir Pelo de multiplicar E o numerador Que é o Vai ser o denominador Ok? E o denominador Que é 4 Agora ele vai ser O numerador Dove Pronto Agora é só Multiplicar 3 vezes 4 Doze 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 Bia Fez Bia 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 Eu acho que ela não está me ouvindo Eu acho que ela Pronto Eu posso apagar? A gente já corrigiu? É Cauã Vinícius Posso apagar? Tia Qual dessas Qual dessas Dois Ladas É A 35 7 35 Olha aqui A página 134 Questão 1 A A E A B Pronto Eu vou apagar O que eu já fiz Gente Cadê o Nicos? Já saiu O Nic Tá fazendo direitinho? Eu posso apagar As duas páginas? 134 E 135 Peraí Tia Comecei agora Posso Nicos Apagar? Não Por favor Tô terminando aqui Tô fazendo Oi Nicolas Oi Oi Posso apagar? Tô fazendo Posso? Tô fazendo Tô fazendo Pois faça meu amor Pasa 134 Deixa eu responder Pasa 134 Questão 1 Só a letra A E a letra B Tá aqui Resultado Tá bom? Depois você passa Para a pasa 135 A cara já fez a C? A C e a B? Não, amor É só a A e a B Você olha na agenda Lá que a Tia fez Tá certo? E são só algumas páginas Algumas questões Tá bom? Pronto Agora a página 135 Ó A questão 5 Isso É só a questão 5 A questão 5 Determine quantos, né? É 1 quarto Cabe 3 litros Cabe 12 litros O problema é quando alguém fala Aí muda Assim A resposta da 5 é 3 litros Cabe 12, né? E significa 1 quarto A resposta Certo Agora vamos para a página 136 Olha, Nica Nossa, aqui Olha Vinícius Calman Ravi Bom dia, Ravi Ravi já entrou? Bom dia Maria Alice Olha, na soma Nós estamos já na página 136 Tem assim, ó Eu vou ler Página 136 Júlia bebeu 3 oitavos de 1 litro de duco pela manhã Tá bom? E 2 oitavos do mesmo suco à tarde Que fração do litro do suco ela bebeu? Então, 3 oitavos, né? Mais 2 oitavos Como os denominadores são iguais O que nós vamos fazer? Repetimos o denominador E somamos os numeradores É só somar o 3 mais 2 é igual a? 5 5 5 Pronto Ficou 5 oitavos Então, a resposta do problema é Ela bebeu 5 oitavos de 1 litro de suco Fizeram? Sim Sim Pronto Eu posso apagar aqui, gente Responde todos Pode, tia Pode Pode Sim Peraí, tia Só um segundo O que falou? Eu entrei atrasada, tia Eu tava Eu tava tentando entrar Maria Alice Cadê Maria Alice e o Francisco Sobrinho? Eu tô aqui Quero te ver, Maria Alice E o Francisco também E... Cadê? Tá aí, Francisco? Tá faltando a Maria Alice Não, vem Posso apagar? Rabi Deixa eu ver aqui Rabi, aqui é a página 134, né? Questão 1, a letra A 3, 2, 3, 9 E 5 vezes 7, 35 Ficou 9, 35 A Na B 8 vezes 12, né? Eu posso juntar aqui os dois e resolver Ou então eu posso seguir 8 vezes 12 E a gente pede o denominador 3 Aí fica, ó 16, 3 Tá bom? Posso apagar? Aham Posso, né? Tinha o vídeo assim Ótimo Vamos agora Aqui a página 136 A regra do denominador de adição, né? Para fazer adição com o denominador igual A gente repete o denominador que é igual E soma os numeradores Que foram 3, mais 2 e repetir Posso apagar tudo? Pode Pronto Vamos agora para a página 137 Olha, 137, a questão 12 Vamos lá A tia vai ler, ó Dona Lúcia tem 2 quartos Dona Lúcia tem 2 quartos Certo O que vai aparecer? O que vai aparecer? O que vai aparecer? Porque não O que vai acontecer? Oi? A tia vai repetir Dona Lúcia tem 2 quartos de um bolo E quer dividir-o em 6 partes iguais Ela quer dividir Em 6 partes iguais Que fração do bolo representará cada parte que a dona Lúcia deseja? Então, como ele vai ficar aqui, olha. A regra é, a gente vai pagar direitinho para vocês entenderem o direitinho. Pronto. Repetimos a primeira fração, que é dois quartos. Trocamos o sinal de dividir. Pega de vezes, não é? E trocamos bem o denominador, segundo. O número natal vai para o denominador. Vamos lá? Repetimos a primeira fração, doze quartos. Trocamos o sinal de dividir cada vez. O número natal vai para o denominador. E acrescentamos o numerador, o número um. Agora, é só fazer a multiplicação normal. Numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá? Dois vezes um. Dois. Quatro vezes três. Um. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Pronto. Então, a dona Lúcia, a fração que representa a parte que é dona Lúcia, desenho, quanto é? Dois vinte e quatro avos. Dois vinte e quatro avos. Eu cinco. Pronto? Pronto. Vamos para a página agora, qual? Senta e quarenta e... Senta e quarenta e... Acompanha, gente, comigo. Vamos para a página... Aí, é um brincadeira. Eu posso apagar, Bia. Sei, cara, do fim. Nicolas fez isso. Sei, sete, oito, nove... Dez! Onze! Bia, posso apagar? Tia, você não está... Posso, Bia? Isso, isso, está baixo, gente. Estou falando baixo? Não, Bia. Vamos, a gente vai apagar. O que é acertado? Agora, vamos aqui na primeira questão, ó. Oi! O plano cartesiano, né? É um jogo, vocês já brincaram, né? De batalha naval? Então, vamos para a questão um. Observe o mapa abaixo, né? Vamos aqui para a questão um. Não é? Certo e quarenta e dois. O que foi que vocês fizeram aí? Observe o mapa abaixo, indicando a exposição de Isadora e Clara. Então, vocês pegaram que número, a que letra, para fazer o caminho de Isadora e Clara? G, três, sete. Hein, Javi? Hã? Sete, três, a, G. Foi do A, sete e G, sete. Para você, o Francisco Sobrinho, qual foi o caminho que foi percorrido? Qual número, a que letra? Sete, A, sete. Sete, A? G. A G? Pronto. O caminho correto é de sete, né? Aí vai até a letra G. Tá bom? A casa e a casa, né? A casa de Isadora, você tem o caminho sete, contínua. Para descer para a letra Z, para a letra G, de gato, da Clara. Fez assim, Javi, Davi, Maria Alice e Bia. Então, as letrinhas sete, o número sete, para a letra G. Com essa indo da casa da Isadora, para a casa de Clara. Fizeram essa questão aí? Sim. Pronto. Agora vamos para a página 143. Vinícius, Maria Alice, Bia, Patrick. Tá entrando agora, Patrick? Eu já entro. Pronto. Cadê o Bruno, Patrick? Tá aí? Vamos para a página 143. É só escrever, olha, tá aqui, observe a planta de um clube desenhada. Está aí, ó. Em uma malha de quadrinhos, né? A malha quadriculada. Tá bom? E vamos responder as questões abaixo. Que lugar fica as seguintes coordenadas abaixo? Olha, na A4, né? Olha, A4. A4. O que é que fica na A4? Casa. A? Vestiar e feminino. O que ele respondeu? Vestiar e feminino. Onde tem A4. Ó. Nos tracinhos que tem A4. B. Aê, dá cheio. Hã? Dá feio. É o irmão do Davi, tia, que tá falando. O que ele tá falando? É o irmão do Davi. Ah. Gente, C, C. C. Letra C. C. Que ficou o quê? Piscina. Você tá brincando aí com o tesouro? É. Três. Quadro de tênis. Quadro de tênis. Tá no meio. Tá no meio. Olha. Cinco. Fica a piscina. É. Três. Fica a quadra de tênis. Vai lá, tá no meio. Vai lá, tá no meio. E na P, o quê? P1. O ginásio. P1 do futebol. Pronto? Alguém está copiando? Eu. A Tia, pode. A Tia, espera. Errou. Pode não. A Tia tá esperando. Quem? Quem? Quem está fazendo? Eu já fiz. Agora nós vamos para que páginas? 150 e... Quem ainda está fazendo? Oi, Patrick. Eu. Tudo bom? Tudo bom, Bruno? Aqui, qual é a página, gente? A 143. Agora nós vamos para a 146,51. Tia. 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 Tia, o Bruno está falando. Quem está falando? O Bruno. O Bruno aqui. O Bruno? É. Oi, Bruno. Você acabou de chegar, por causa errada. Ele está com a máscara, a Tia não entende. É, ele está com a máscara. Ele está falando com a Patrícia. Ele está falando baixo. Tia. É que a gente acabou de chegar, por causa que o link estava errado. É o negócio que não foi erro. A Tia está lá aí para a Tia. Tia, ele está falando que eles acabaram de chegar, porque o livro estava errado, sei lá o que. O link estava errado. O link, é. O link? Sim. Ela também é abrir e tal. Mas já falou uma jeito. Aconteceu comigo também, eu cliquei no link errado. Ainda bem que a minha irmã me ajudou e que a minha mãe abaixou o número que não pagou. Alguém foi assim. Alguém? Vou copiar aí, Bruno. A Tia está fazendo aqui, ó. A Tia está fazendo aqui. 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 Vamos, posso apagar? Não! Não! Gente, eu vou fazer! Dois e três minutos! Pronto! Quem tu está copiando? Eu! Eu? Eu! Nicholas! Nicholas? É! Estão copiando todos os seus convidados? Nós agora estamos para a página 151. Eu posso pagar essa parte, Nicholas? Peraí! Bruno, posso apagar essa parte? Peraí! O Bruno saiu? Não! Bruno, posso apagar essa parte aqui? Não! Não, né? Não, tia! Ele está falando que não! O Patrick ainda fala para mim que ele está com a máscara, né? Ele falou que não, tia! Tá! Ele falou que não! Tá! Quando vocês terminaram essa platia, viu? Em português ou de matemática? Essa parte aqui é a parte da piscina do clube, que é a página... deixa eu ver... E a página 143! Aqui, ó! Página 143! Aí as respostas! Página 143! Somente as 4 exceções que a gente responde! A4! A4! Besteado masculino e feminino! A4! Besteado e feminino! C5! Piscina! E3! Quadro de tênis! E B1! O ginásio! Tá bom? E ali é só para me explicar, para saber da página 151 qual a opção que você marcou, se está correto. Somente a letrinha A que a gente colocou. Foi a questão 1, da página 151. Ô, tia! Oi! Uma coisinha, porque aqui é assim... Aqui tá! Como você faria o seguinte trajeto? Sair da quadra de tênis, passar pela piscina, pelo vestiado masculino. Tem vestiado masculino? A boa para responder foi isso aqui! Vestiado feminino! Vestiado masculino é uma casinha azul! Você não tá vendo a gente? Vestiado masculino é tipo uma casa azul! Olha! Viu? É somente a segunda questão e as quatro perguntinhas que a resposta está aqui. Onde tem A4, vestiado feminino. Se você quiser ficar masculino, tem nada não. É o vestiado. C5, a piscina. 3, a quadra de tênis e B1, ginásio. Ok? Ok. Agora vamos para a página 651. É som 1. Posso ir? Não. Só falta 10 minutinhos. Olha a hora, pô! Quem tá cantando? Quem tá cantando? Vamos pra gente concluir? Posso explicar aqui? Olha. 1... Vamos ver se tá certo? Vou explicar aqui. 1, 3 milésimos, né? Aqui é o número fracionário decimal, né? Fração decimal. Aqui são os números decimal, tá bom? Fração decimal, número decimal. Então, 3 mil. Em representação dos números decimais, nós temos... Tem que ser colocados 3 números, porque é mil, né? Milésimo. 3 mil, milésimo. 3 milésimo. Então, tem que ter 3 números após a vírgula, tá bom? Aqui, olha. 2.367 centésimo. Tem que ficar dois números, porque o 100 tem por zero. Então, tem que ficar dois números após a vírgula. 23 vírgula 67. Aqui no 3, olha, 129, 10 mil. Então, 10 mil tem quantos números? 1, 2, 3, 4. Então, a regra é ter que ficar quatro números após a vírgula, né? 129, né? Com 10 mil décimo, né? Então, vai ficar 0 vírgula 0, 129. E aqui? 4. 237 décimo. Que tá certo? Não. Por quê? A vírgula é pra ter passado só de um número. Só tem um zero. Um número já faz a vírgula, né? E aqui tem dois. Não pode ter, né? Ó, décimo só tem um zero. Então, a pergunta. Considerando... Tô fazendo a pergunta agora. Considerando as igualdades acima. Que alternativas estão corretas? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Terceira, né? Marcar um xizinho na opção. Porque na opção 1, 1 e 2. Está errada. Está errada. Opção 2, né? 1 e 4. Também está errada. Então, a que está correta é onde tem... Aqui, ó. 1, 2 e 3. Ó. Essa daqui está certa. Aqui e aqui. Essa daqui está errada. Está errada. Está errada. Então, fizeram... Vamos agora para 150 e... 2. Para 152. Qual a questão? A tia vai ter que apagar tudo. Essa daqui eu posso. Pode. Eu não entendi essa do outro lado. O que faz isso? A tia vai ter que apagar tudo. Essa daqui eu posso. Vou colocar o outro lado aqui, ó. Lá direito. Aqui. É. Aqui que está falando. Micos. Micos, meu amor. Você é né? Eu estou no slide. Ó. Aqui está certa. Tem a opção. A opção que está correta é 1, 2 e 3. Aí você marca o xizinho. Ok. Milésimo. 3, 0. Tem que ficar a ordem. A regra é ficar 3 no... Números após a vírgula. A segunda também, ó. Só tem dois números. O 67 após a vírgula. E aqui também, ó. 10 mil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está correta. 1, 2 e 3. Tia por que essa coisa está errada? Porque a regra é a quantidade de zero após a vírgula. E aqui o 10. O 10 só tem o zero. E aqui a vírgula está. Após a vírgula está dois números. Então está errada. A correta você vai marcar o xiz lá onde tem 1. Opção 1, 2, 3, 1. Aí você marca o xiz. Ok. Vamos agora para a questão... Vamos. Questão B. Da página 152. Olha. Vamos observar as... Observar, né? Observe as fações e suas respectivas representações das imagens. Vou postar aqui. Vou postar aqui. Tem assim. A 1, 3, né? A 1, 3, né? Aí daqui a 2. 2. 3. 3. 3. 3. 129 Aí na representação De números decimais Tá bom? Aqui nós temos que colocar na forma de fração Porque a forma De números decimais Já está Já está me ouvindo? Sim É um 6 Vamos gente, só falta 4 minutos Passar rápido Pronto Uma perguntinha Olha, aqui Qual número? Só que é para a gente completar 10, 100 e 1.000 Ou seja, é só com centésimos E milésimos Então aqui, 3, 0, 0 3 Vou colocar aqui Em 1.000 1.000 1.000 Porque tem 3 números A porta da Bíblia Então 3.000 2.000 É bom Terminar Eu vou colocar, gente Olha 2.000 3.000 Tia Tia, a senhora está em que página? Tia? Tá travado Tia travou A tia travou Travou, tia Acho que o sinal do construo está meio fraco Tá dando muito leve Tá dando muito leve Tá largando É verdade Verdade Não muito Marcelo Javi 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 Patrini Oi Aqui É o 10 Tia É 10 Tia Nós temos 10 Tá Aqui 23, 20 Tia Só que eles pagam É 10 A estrutura é 10 Tia 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 Paga o Wi-Fi de lá Tia Bora pra ver Vamos ver Tia É 3 milésimo 6 milésimo 129 2 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 2 mil Tia Tá travando demais Tia, ninguém entendeu nada Porque estava travando muito A gente não estava conseguindo escutar E foi A gente não tava conseguindo lhe escutar porque tava travando muito. Ninguém entendeu o que a senhora tava falando. A imagem tá meio coisada porque tá meio ruim aqui. Aqui oi. Ah, vou de novo. Trava mais uma vez, tia. Tia, tia. Tô pensando aqui, ó. O décimo, nós colocamos o décimo, quando? Após a vírgula, é décimo. Quando nós temos três números após a vírgula, colocamos o cem, que é centésimo. E quando tem três números após a vírgula, é o mil que é, fala, milésimo. Certo? Três milésimos. Dos dois mil, três e sessenta e sete centésimo. Cento e vinte e nove décimo e dois e sessenta e sete e décimo também. Pronto. Tá bem pertinho, gente. Olha, vamos entrar às dez horas em ponto, porque aí dá certo, todo mundo acompanha. Tia, eu tô no entrei. Na página 153, olha, na página 153, é só pegar a régua da régua, né, e ir até o número de...